Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E trazendo para vocês mais novidades sobre a nova atualização Lembrando, a versão global ainda não recebeu o seu update Somente a versão do Vietnã, a versão da Garena que receberam o update Mas a qualquer momento a versão global pode ser atualizada Vamos jogar um novo modo que está disponível, o modo chamado Crankage Ou também conhecido como No Máximo E como funciona esse modo é muito bacana Vai iniciar a partida, assim que você eliminar um adversário Você vai ter 20 segundos para eliminar o próximo Se você não conseguir eliminar o adversário em 20 segundos Você é eliminado, você morre Isso é muito interessante, isso vai te obrigar a você a jogar para cima, para frente o rushando É muito interessante, bora aqui ó, startar Crankage Ou também conhecido como No Máximo Vamos startar aqui Lembrando, o modo que está disponível na nova atualização Lá no COD Mobile da Vietnã e também da Garena A versão global também pode chegar a qualquer momento Bora lá, let's go, mapa Crash, Crankage no Máximo Lembrando, estou com o ping gigantesco Então, vai ser tenso, mas bora lá Vocês vão ver que é bem maneiro esse modo Ele te obriga a você jogar rushando Ah, e outra coisa, quando você faz a eliminação Você fica muito rápido Você ganha uma velocidade incrível, você vira o flash Fica muito rápido O bom, que está dando bastante player lá Cranked O bom, que está dando bastante player Nesse modo O único que eu estou com esse ping absurdo E os caras são tryhard Vamos lá Ó, 25 segundos Vai eliminar o próximo Foi dois Fica rushando Malu, fica rushando Fica, ah, campero não, você vai morrer, hein Cadê os caras, mano? O DSHOK RC está pronto Outro killers, vão lá Nossa, fui Mas fica muito rápido Fica até difícil de controlar o personagem Vamos lá Cadê o cara? Ah, tá, não tem mini mapa Aí, ferrou Não tem mini mapa Tem um carinha aqui, ó Agora, eu tenho 25 segundos pra eliminar Olha como eu fico rápido Olha a minha velocidade Carrinho no chão Bora, carrinho Ah, eu vou morrer Olha seu game, por favor Não Alguém, por favor Morri Ah, mano Tô falando Não apareceu ninguém Ah, velho Não tem mini mapa O cara aqui, ó Mano, fica muito rápido Ah, vai aviãozinho Toma Aê, mano, no finalzinho, hein Morre Queimado também Miserável Queima Queima Estamos ganhando de lavada Mais um GG Boa Muito maneiro esse modo Muito maneiro Ele te obriga a você Ruxar Ele te obriga a você jogar ruxando Se não ruxar, já era Bora, mais uma playzinha aqui Modo no máximo Cranked Bora No que talzinho vai ficar legal, hein Lembrando, né Você eliminou a primeira vez Depois que eliminou Começa uma contagem Se você não conseguir Eliminar dentro da contagem De 25 segundos Você Pum Explode Você morre É isso aí Você morre Bora Ganadinha ali, ó A contagem, ó A contagem, a contagem Bora É uma velocidade Que eu Olha a velocidade do bichinho, velho Ah, não tem mapa não, cara É na raça, filho Ó como ele fica rápido Porque vão te controlar o carinha Cova-me, relite Estou no pigmos com alto Matou um cara Demora muito Cair no chão, vai Cair no chão, vai No aviãozinho Cair no chão No finalzinho Quase que eu fui Quase que eu fui, mano 17 segundos Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tempo Bora Nossa, tomei Uma balaça de sniper ali Não adianta jogar o EV, mano Não serve pra nada o EV aqui Alguém Atenção Deu falar O carinha fica muito rápido Muito, muito rápido Muito, muito rápido O carinha fica muito rápido Tem mais aqui em cima. Vai! Muito maneiro esse modo, muito maneiro. Curti. Ele te obriga a você jogar pra frente. Se você ficar camperando, não adianta não vai explodir. Tem um tempo ali, 25 segundos. Maneiro. Então esse modo também vai estar chegando aí. Na versão global, atualização. Qualquer momento a versão global pode receber o update. Beleza, galera? Então é isso. Vou ficando por aqui com mais um vídeo. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal da Calma Força. Pergunta de gêmeos. Tamo junto. Valeu falando. Até a próxima. E fui. Falou. Obrigado.